Três homens foram presos na manhã de hoje em Campinas, depois de explodirem um caixa eletrônico em Mojimirim. No carro em que eles estavam, foram encontrados um explosivo e cinco armas. Um dos ladrões conseguiu fugir. Foram presos Edson de Oliveira Costa, de 21 anos, Marcelo Gonzaga da Silva, de 29, e Carlos Alberto da Silva, de 24 anos. Com eles, a polícia apreendeu cinco armas, celulares, capuz e luvas. Do dinheiro, fruto do assalto, foram recuperados cerca de 38 mil reais, que foram roubados de um caixa eletrônico de um supermercado de Mojimirim. E esta gaveta de outro terminal, também com dinheiro, do segundo ataque que eles fizeram na mesma noite, em um posto de combustíveis da rodovia Campinas-Mojimirim. Os presos são todos da capital paulista. Com eles, foi localizado ainda um artefato explosivo. Este foi o carro utilizado pelos bandidos na fuga. Os quatro homens fugiram de Mojimirim pela rodovia SP-340 e foram perseguidos pelos policiais da cidade. Aqui em Campinas, foram interceptados por outros PMs e pela polícia rodoviária. E na tentativa de fugir por esta via de acesso ao distrito de Barão Geraldo, bateram o veículo. Existe uma suspeita de que esse carro estivesse envolvido em alguma coisa com caixa eletrônico. Já tinha essa denúncia contra esse veículo. O helicóptero Águia da Polícia Militar realizou durante toda a manhã buscas na mata, por onde um dos homens conseguiu fugir. A polícia rodoviária intensificou o patrulhamento nas estradas paulistas com o objetivo de dar mais segurança aos motoristas durante as festas de fim de ano. A repórter Lúcia Dinardi tem os detalhes. Durante a operação, férias verão 2011 e 2012, os policiais vão usar viaturas, aeronaves, bafômetros, radares móveis e 42 radares inteligentes. A expectativa é que passem pelo sistema em Anguera Bandeirantes cerca de 670 mil veículos. E na Dom Pedro, aproximadamente 700 mil veículos só neste fim de semana. Ao meu lado, o Tenente Dutra. Tenente, quais são os principais horários de fluxo nessas rodovias? Bom, no caso aí, hoje nós temos aí, desde as 15 horas, uma previsão aí até 21, 22 horas, o nosso horário de maior movimento. Como nós temos aí um final de semana aí, que o pessoal já começou a sair desde ontem, né, desde quinta-feira, então a gente espera que tenha realmente uma distribuição, então uma menor concentração nas rodovias durante todo o período. Quais são os principais cuidados que o motorista deve ter nesse período? Então, antes de sair de casa aí, os motoristas devem tomar aí os cuidados com o veículo, verificando sempre as condições de segurança e equipamentos. Ao pegar a rodovia, não esquecer dos equipamentos obrigatórios aí, de colocar principalmente o cinto de segurança, as cadeirinhas das crianças, né, que isso daí é o que salva as vidas. Com relação, até quando vai durar essa operação? Bom, a gente está agora na operação férias aí, final de ano, então ela vai perdurar até o início aí de janeiro, tá? Especificamente agora no Natal, né, nós temos uma grande saída, e no Ano Novo, novamente, né, mas com essa distribuição dos dias. Ok, muito obrigada, Tenente Lutra. Lúcia Denardi, de Campinas. O sol aparece entre muitas nuvens nessa véspera de Natal. Por causa do calor, estão previstas pancadas rápidas de chuva a qualquer hora do dia. Atenção para o índice de raios ultravioleta, que fica muito alto. Em Campinas e Santo Antônio de Pós, os termômetros podem chegar aos 32 graus. Em Americana e Jaguariúna, a máxima é de 34. É, o verão já chegou e trouxe com ele uma velha preocupação dos médicos. A maior intensidade dos raios solares pode ser um veneno para a pele, se alguns cuidados não forem observados. E apesar das seguidas recomendações, muita gente ainda não toma o devido cuidado. Verão é sinônimo de calor e muito sol. A estação é caracterizada por dias mais longos que as noites e por ocorrerem pancadas fortes de chuvas, principalmente à tarde. E é na estação mais quente do ano que muita gente tira férias e aproveita para viajar e tomar sol. O que algumas pessoas se esquecem é que nesta época a proteção contra os raios solares deve ser redobrada. Pois o índice de raios ultravioleta é maior agora no verão. Principalmente nos horários em torno do meio dia. Entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde é recomendado cuidado com a exposição ao sol. A exposição ao sol sem a proteção adequada pode trazer problemas dermatológicos. Entre eles, o câncer de pele. Por isso as pessoas devem tomar alguns cuidados básicos. Como sempre que possível, ficar na sombra, usar óculos de sol, ter por perto um guarda-chuva. E o mais importante deles, sempre passar o protetor solar, independentemente da cor da pele. O Instituto Nacional do Câncer estima 5 mil novos casos de câncer de pele em 2012. Já a Sociedade Brasileira de Dermatologia contabilizou que 63% da população correm o risco de desenvolver a doença. Ah, e aquele conselho de evitar o sol das 10 da manhã às 4 horas da tarde deve ser seguido. E se você pensa que aquela marquinha de biquíni demonstra uma pele saudável, está enganado. Todas as vezes que tem uma marquinha, houve uma agressão. E se a pessoa se bronzeia com facilidade, se ela faz uma cor com rapidez, é sinal de que ela faz uma camada de proteção até rápida, até tudo bem. Ela vai se proteger e vai conseguindo sua cor devagarzinho. Quem fica vermelho, quem realmente na exposição logo dá aquela queimadura, então pior ainda. Ela não conseguiu fazer uma película de pigmento que proteja. E a radiação foi para a profundidade. No próximo bloco, o PT de Campinas diz que vai pedir na justiça eleições diretas para o prefeito que vai ficar no lugar de Demetrio Vilagra até dezembro de 2012. Obrigada.